E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora para o vídeo? O Jean Carlos. Muito boa noite, Rubiano. Boa noite, Jean. Ana, explica para nós, usar aliviador na embreagem da moto para ficar mais macia, causa algum dano à motocicleta? Um grande abraço, Deus abençoe você. Salve, mestre. Deus abençoe você também, meu amigo. Muito obrigado aí pela pergunta. Veja bem, não, não vejo nenhum problema você estar usando ali a aliviadora ali na embreagem para deixar ela um pouco mais macia. Ali você só prolonga um pouco a alavanca de mudança de marcha ali para ficar mais macia a mudança mesmo. Então, não tem problema. Você pode colocar aí o aliviador sim, que você não vai estragar nada na sua motocicleta. Porque, a partir do momento que você colocou o aliviador, na hora que você apertou ali a embreagem, não vai aumentar o ângulo de abertura do braço, não. Ele tem um limite que ele abre, ele não vai passar daquilo. E a embreagem só vai ficar mais macia mesmo para fazer as mudanças. Pode continuar usando, não vai estragar nada na sua motocicleta, não. Tá bom? Um salve! Tchau! 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 Tchau!